Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio. Hoje estou aqui para trazer para vocês um edital da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia. Então, eu quero compartilhar com a galera de Goiânia, a galera da região, esse edital, e dizer para vocês que se a gente tiver boa repercussão desse edital, se a gente tiver um alcance bom no vídeo, a gente vai, claro, gravar algumas aulas, por exemplo, a questão da lei orgânica, que eu já vi que tem a lei orgânica. Então, nós vamos gravar. Então, peço a ajuda de vocês para compartilhar o vídeo, o importante para o canal é que seja divulgado. Vamos lá. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Concurso Público, edital número 3, de 2024. A banca é o Instituto de Acesso à Educação Profissional e Desenvolvimento Humano, o Instituto Access, que é uma banca que faz alguns concursos nessa região. É uma banca tão conhecida, tão popular, mas tem feito alguns concursos no Centro-Oeste. O prazo de validade do concurso é de dois anos, ou seja, o resultado final nessa lista de aprovado vale por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Isso significa, gente, que quem passar, quando for chamado, é para ingresso, para ser servidor público, passar pelo estágio probatório, se tornar efetivo. Muita gente confunde o concurso, a lista de aprovado vale por dois anos. Nesses dois anos, a Prefeitura pode convocar as pessoas para assumir os cargos desde que haja vaga. E também ela pode prorrogar, mas isso é a critério dela, a critério da administração. Se ela não quiser prorrogá-la, não precisa prorrogar. O concurso vai aplicar as provas de objetivas de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, provas discursivas também, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior. Então, os cargos que exigem nível médio, não. E a prova prática, para os cargos de condutor de máquina, técnica de farmácia, passagem, motolância. E aqui nós vamos dar ênfase na educação, tá? E a avaliação de títulos também, somente para os cargos de nível superior. Aí o edital tem as atribuições, os conteúdos, né? Declaração, cronograma. Aqui os contatos da banca, né? Então, se você tiver alguma dúvida, sempre é importante mandar um e-mail, ou até pelo WhatsApp. Eu gosto de e-mail, porque fica registrado, né? Às vezes é uma dúvida que depois você pode utilizar a seu favor. Bom, vamos lá para as vagas, né? Então, a gente tem aqui, vou falar de todas, mas vou dar ênfase na educação, analista superior de assuntos sociais, 5.280, vai ter três vagas aqui, né? Tem um cadastro reserva também. Aí a graduação em serviço social, pedagogia ou ciências sociais, tá? Então, esse aqui, três vagas com oito reserva, um PCD, né? Então, tem aí essas vagas, são 40 horas de trabalho. Comunicador social, aí tem que ser jornalista ou publicidade, né? Também três vagas, a mesma situação, salário de 5.280. Cultura, analista superior de cultura, aqui, um rol maior, né? Graduação em arqueologia, arquivologia, artes visuais, biblioteconomia, dança, educação física, história, telaria, musicologia, turismo, né? E outros, registros nos respectivos conselhos de classe, aqueles que têm. Analista superior de informática, quatro vagas, né? Cadastro reserva 11, tem que ser graduação em informática. Analista superior de obras e urbanismo, aí, também, todos os salários aqui, 5, 200, aqui, quatro vagas, vocês viram que tem bastante vaga reserva aqui, né? Aí, aqui, em arquitetura, ou ciências biológicas, ou engenharia, né? Você fala, nossa, ciências biológicas, é, está aí também, tá? Às vezes, por conta das questões ambientais, né? Então, engenharia, agrimensura, agronomia, cartografia, engenharia civil, eletrônica, tal, 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 né? Então, bastante coisa. Aí, analista de organizador de finanças, aí, na área de contábeis, né? Ou economia, também, quatro vagas, ou 14 vagas de reserva, segurança do trabalho, aí, tem que ser engenharia, arquitetura, também, os salários são todos iguais, aqui, 5, e 200, tá? Total de 100 vagas, muita vaga, assistente social, muitas vagas, né? 47 vagas, o salário, 2, 926, 30 horas, graduação em serviço social, tá? Então, aqui, são muitas vagas, né? 47, cadastro reserva de 142, então, concurso gigante. Aí, você fala assim, Fábio, o salário não tá tão atraente. Verdade, mas você tem que olhar plano de carreira, estabilidade, no caso aqui, são 30 horas, né? Psicólogo também, o mesmo número de vagas, 47, 3 para PCD, 147 de cadastro reserva, também 3, aqui, um pouquinho maior do que assistente social, 3, 235, aí, gravidação em psicologia, e registro também, 30 horas. E na educação? Na educação, gente, é um mundo de vagas, né? Olha só, pedagogo, 30 horas, 757 vagas, 40 de PCD, olha, 2.271 no cadastro reserva, o salário é 3,840, 84 reais, 24 centavos, 30 horas, licenciatura plena em pedagogia. Aí você tem os mesmos salários aqui, Tanto para professor fase 2 de ciências, educação física, geografia, história, aqui a educação física tem mais vagas, 16, ciências 3, geografia 4, história 4, cadastro reserva aqui, também, de educação física maior, de educação física maior, mas aí você tem que ter as respectivas licenciaturas, né? Lembrando que educação física, normalmente, eles exigem o conselho do CREF, tá? Língua portuguesa e inglês, 9 vagas, um pouquinho mais, salário é o mesmo, todos 30 horas aqui, licenciatura plena, né? Professor fase 2 matemática, 6 vagas, então, cadastro reserva 19, 3,884, também licenciatura plena, agente de apoio educacional, 3,5, né? 348 vagas, olha como tem vaga esse concurso, 19 para PCD, olha o cadastro reserva, 1.046, salário 259 por 30 horas, esse ensino médio completo, e o agente administrativo educacional, 108 vagas, com 6 para PCD, salário de 2,159, esse ensino fundamental completo, então, é uma baita oportunidade. Gente, por que eu falo isso? Porque, muitas vezes, você está no poder público, você tem um plano de carreira, você tem, depois de 3 anos, estágio probatório, estabilidade, enfim, então, se a gente falar assim, ah, mas achei o salário pouco e tal, né? Mas, eu quero falar para você, tem muita gente que tem ensino médio completo, tem ensino fundamental completo, e às vezes vai no mercado para trabalhar em uma loja, ganhar em mil e poucos reais, e você ter uma carreira, um administrativo, um serviço público, é bem melhor, bem melhor, porque essas, às vezes, esses trabalhos, assim, a loja fecha, né? Enfim, tem as oscilações de mercado, e aí você fica desempregado, então, não vou falar aqui da Secretaria da Fazenda, tem Auditor Fiscal, que o salário é maior, né? Mas aí tem que ser graduação em qualquer nível superior, então, Auditor Fiscal, 14 vagas, salário está 9,517, o salário de Auditor Fiscal Tributário, 10,517, um pouco mais, e aí tem que ter Ciências Contábeis, ou Direito, ou Administração, também interessante, e aqui a Secretaria de Saúde, também, com muita vaga aqui, né? Auditor, médico, etc., condutor de marca, enfim, um edital bem grande. E o que você precisa para ser investido no cargo, né? E, claro, se tem que ser classificado no concurso, ter nacionalidade brasileira, ou, no caso do cidadão português, ou estrangeiro, dependendo da legislação federal, né? Portugal tem um acordo com o Brasil, então, e for descendente português tranquilo, possuir requisito de escolaridade, estar em pleno gosto dos direitos políticos, obrigações militares, no caso do sexo masculino, crítico às obrigações eleitorais, Então, poder votar e ser votado, habilitação legal, no caso dos diplomas, condição de sanidade física e mental, Vai ter o exame médico, não estar incompatibilizado para o serviço público, em razão de penalidade sofrida, então, às vezes, a pessoa é demitida bem do serviço público, então, existe aí, ela está condenada em alguma questão, aí ela não pode, obviamente, entrar e ser aprovada em todas as etapas. As inscrições você vai fazer através da internet, do site da banca, access.org.br, e preste atenção, a partir das 14 horas do dia 12 de agosto, então, eu estou publicando o vídeo antes, mas as inscrições começam a partir das 14 horas do dia 12, não é a partir das 8 horas, o vídeo está indo um pouco antes para o ar, então, dá tempo de você ir olhando, e claro, ah, eu fui lá, não tem a inscrição, não tem, porque é a partir do dia 12, certo? Então, você vai entrar lá, colocar o seu CPF, fazer sua inscrição, sempre pelo site, vai efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que será recolhida a conta do Tesouro Municipal de Aparecida de Goiânia, então, na hora que você gerar o boleto, é importante olhar, existem muitas pessoas dando golpes por aí, então, é importante você estar atento. Valores de inscrição, nível fundamental, 64 reais, nível superior, 76 reais, desculpa, nível médio, 76 reais, e nível superior, 98 reais, às vezes a mente vai na frente, vai lendo, então, nível superior está um valor, bem alto, mas, não está muito barato, mas é uma oportunidade excelente, porque você tem muitas vagas, olha só, inscrições online, você foi lá, efetivou, confirma, dá uma olhada lá, os boletos bancários, eles serão emitidos a partir do dia 12, das 14 horas, quando começa a inscrição, e aí você pode imprimir ele até o dia 13, caso a inscrição encerra dia 12, às 23 horas e 59 minutos, mas você pode, se você está inscrito, você pode emitir o boleto até o dia 13, e obviamente pagar, mas não deixe para o último dia, você pode pagar em qualquer agência bancária, casa lotérica, internet bank, eu recomendo sempre pagar em agência bancária e internet bank, ah, professor, por que não na agência, na casa lotérica? Olha, já vi problemas com isso, então, às vezes, a pessoa que está lá, não está acostumada a operar com pagamento de concurso, comete algum erro, eu deixo o boleto lá para registrar depois, e aí, ó, o pagamento, e no banco você tem, a casa lotérica também, mas eu prefiro sempre os bancos ou internet bank, banking, se der um problema, são instituições que já estão acostumadas com esse tipo de pagamento, pagamento deve ser realizado até a data do vencimento, enfim, você vai ter aí, agendamento bancário não é válido para fim de efetivação, você pode agendar e cancelar, então, tem que ser o pagamento mesmo, né, se ocorrer o vencimento em dia útil, o feriado, né, o sábado, o domingo, ele vai para o próximo dia útil antes da data do vencimento, tá, a inscrição somente será concretizada e validada após o pagamento da inscrição da instituição bancária, e claro, se você tem a dúvida, você vai consultar a banca, você vai entrar lá no site, ver se sua inscrição foi efetuada, não é assim, se fiz a inscrição hoje, já vai aparecer lá, não, né, tem que dar um tempo para fazer a transação, né, o banco da ciência, que o valor foi pago, enfim, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a banca Access, né, bom, dia 18 será publicado o resultado preliminar das homologações, da homologação das inscrições, então, dia 18 você vai lá, vai verificar, né, no período 19 a 20 será concedido prazo para recurso, caso sua inscrição não apareça, lá, né, e aí esses recursos serão divulgados no dia 27 de setembro, então, faça tudo corretamente, com calma, se tiver alguma exatidão de informação, a banca não se responsabiliza, então, preencha com calma, RG, tudo certinho, bom, vaga para pessoa com deficiência, tem lá o 5%, que a gente já viu lá, né, de reserva de vagas para pessoas com deficiência, né, então, existe lá um cálculo, há tantas pessoas chamadas, chamam o PCD, né, aqui as instruções para PCD, que segue todas as legislações que existem, federais, sobre isso, né, então, tem, por exemplo, a visão mono, mono, que foi reconhecida pelo STF, deficiência física, auditiva, aí tem aqui o que é a deficiência física, então, por exemplo, o nanismo é uma deficiência física? sim, né, e aí, claro, né, a tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiflegia, então, tem todo uma legislação, ah, eu tenho um problema no joelho, né, assim, tá, a deficiência auditiva, as perdas, né, então, por exemplo, ah, frequência, tem que ter esses decibéis aí, para você ter essa perda de frequência, né, então, outro dia eu fiz até um exame lá, e eu estava com a minha audição perfeita, né, só tinha uma frequência lá, que eu tinha um negocinho lá, mas é por conta da idade, né, a moça falou que é normal, porque a medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente tem uma, uma coisinha lá, mas eu escuto super bem, né, então, deficiência visual também, tá, então, cegueira, né, baixa visão, enfim, todos, e aí, claro, tem que mandar o laudo, o laudo sempre 12 meses antes do termo do período das inscrições, tem que ser um laudo atualizado, né, então, muita atenção nas orientações com relação à pessoa com deficiência, tá, então, sempre informar tudo para bancar, eu preciso de uma, eu preciso de uma, de uma condição especial, né, uma prova em braile, uma prova ampliada, sempre informar a banca, tá, bom, se o candidato inscrito no concurso, caso não eliminado, será convocado para uma avaliação biopsicossocial, antes da prova, da capacidade física, né, verificar a existência, e tudo isso vai ser checado, né, se realmente é uma deficiência, enfim, tem essa avaliação biopsicossocial, tá, para verificar se está tudo certinho, depois você fez a inscrição, mesma coisa, né, vai ser publicada no dia 18, se for indeferida, por algum motivo, pelo laudo, você vai entrar com o recurso, aquilo que eu falei antes, já, né, solicitação de condições especiais, então, você precisa aí, ah, preciso de um software, né, porque eu tenho deficiência visual, preciso, é, de, de uma prova ampliada, de uma prova em braile, enfim, você tem que solicitar isso, tá, porque senão a banca, não tem como providenciar, providenciar, ok, é, ah, candidata lactante, né, então, ela pode, até seis meses, só que ela tem que levar uma pessoa adulta, para ficar com a criança, não é a banca que se responsabiliza por ficar para a criança, tá, olha aqui, o instituto não disponível, acompanhante, tá, então, a cada intervalo de duas horas, né, ela pode amamentar, até 30 minutos, se esse tempo será compensado, nem toda banca compensa o tempo, mas elas, eles vão compensar, aqui tem aquela, né, o detector de metais, né, e é utilizado, então, se você tiver, por exemplo, marca passo, tínio cirúrgico, você deve comunicar à banca, tá, e, as provas e os documentos, né, prova, laudo, ah, eu não posso, porque eu tenho, certo, sempre você vai enviar tudo pela internet, no máximo até, 2 megabytes, né, então, cuidado, porque se você manda muita, um arquivo muito grande, a banca não aceita, isenção do pagamento, descrição, tá, não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento, com exceção ao cidadão aparado pela lei, pelo decreto federal 5, 6.593, ou pela lei municipal 3, 427, de 2018, então, você, para pedir isenção, você tem que pertencer à família, escrita no Cade Único, né, do governo federal, e aí você, tá dentro dos programas sociais, seja, Bolsa Família, BCP, enfim, né, os programas sociais do governo federal, ser doador de medula óssea, então, doador de medula óssea é aquele que está cadastrado no redome, né, eu, por exemplo, sou doador de medula óssea, nunca doei, porque nunca teve uma compatibilidade com a minha medula, mas eu estou lá nos registros, né, então, isso é doador de medula, se alguém, aparecer alguém que precise, né, e ser doador de sangue, tá, nesses três casos, você pode pedir o valor da isenção da inscrição, e aí, claro, né, tem que seguir alguns critérios, aí, Cade Único, você vai apresentar o comprovante, se for doador de medula óssea, né, aqui, ele vai apresentar documentos que atestem que o candidato realizou, né, a doação, então, nesse caso aqui, precisa, em algumas bancas, elas apenas aceitam o cadastro, aqui não, então, você precisa ter doado, né, então, eu não conseguiria, por exemplo, a isenção, ou doador de sangue, né, pelo menos uma doação de sangue, e aí, o documento emitido, né, antes dos seis meses, não vale é doar agora, nos últimos seis meses anteriores, a publicação digital, tá, então, você já tem que ser doador, né, não adianta agora, sei lá, doado, aí, você vai mandar todos esses documentos e pedir a isenção, o resultado dessa isenção vai sair no dia 27 de agosto, se você não for aprovado, você pode, é, entrar com recurso, tudo tem recurso, sempre dois dias de recurso, caso, você não seja aprovado, você pode pagar, normalmente, a sua inscrição, e a vida que segue, tá, bom, as etapas, então, a primeira prova, a primeira etapa é a prova objetiva, né, ela tem caráter eliminatório e classificatório, todo mundo vai fazer essa prova, e, para o nível fundamental, médio, técnico, ela é composta da seguinte estrutura, língua portuguesa, dez questões, cada questão da língua portuguesa, valendo dois pontos, nota máxima, vinte, então, isso é importante para você fazer o teu plano de estudo, né, os pesos das questões, assocínio lógico e matemático, dez questões, vale um ponto, vale nota dez aqui, conhecimento gerais, dez questões, vale um ponto, dez aqui, e os específicos, vinte, aqui, peso três, valendo três pontos, sessenta, qual é um erro muito comum que as pessoas comentam? Ah, conhecimento específico, específicos vale mais, então vou estudar muito conhecimento específico, e esquece as outras, não dá para ser assim, você pode até fazer um cronograma, colocando mais ênfase no conhecimento específico, mas sem abandonar língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimento gerais, por quê? Porque isso vai fazer diferença, tá? Vai fazer diferença, né? E lembre, você está competindo, às vezes, com pessoas que são da área, então, o diferencial seu, pode ser, de repente, a matemática, pode ser na língua portuguesa, então é importante você pensar nessas estratégias, e eu vou falar um pouco disso no canal, na hora de você começar a estudar, tá? E o nível superior, língua portuguesa, 10 questões, valendo 2, nota máxima 20, o total é 100 pontos, raciocínio lógico, 10, aqui vale 2, não vai confundir, fundamental, médio e técnico, vale 1, aqui vale 2, matemática e raciocínio lógico, conhecimento gerais, vale 2, e os específicos aqui, vale 4 pontos, né? Então, aqui a divisão é um pouco diferente, por superior, e aí você tem que estar atento nisso, e olha o outro detalhe importante, para ser aprovado, o candidato deve acertar pelo menos 50% da prova, então ele precisa ter 50 pontos, só que ele não pode zerar em qualquer das disciplinas aplicadas, senão ele está fora, então o que acontece? O pessoal fala, matemática, eu vou chutar tudo, é muito comum a gente ouvir isso, e aí não chutar tudo, você pode errar tudo, e aí você está eliminado do concurso, ah, tirei 60 pontos, acertei tudo de específico, zerei matemática, estou fora, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Os conteúdos vão estar aqui no anexo 2, a prefeitura, né? E o instituto não se responsabiliza por qualquer curso, texto, apostila, né? O povo gosta muito de apostila, eu sou contra apostila, já falo que eu sei, não acho, as apostilas comerciais, né? É muito raro eu ver uma apostila bem feita, normalmente elas são comerciais demais, elas são feitas muito rápidas, e são muito rasas às vezes, né? Nada contra as apostilas, mas é raro eu ver uma que eu falo, olha, essa apostila é boa, tá? Mas tem umas que quebram o galho, mas eu não gosto muito, tá? Prova discursiva, né? Também de caráter eliminatório, será aplicado aos candidatos de nível superior, então, serão corrigidas, aí só vai ser corrigida, os candidatos aprovados, tá? Na fase, na prova objetiva, então, até três vezes o número de vagas oferecidas no item 2, e cadastro reserva, vai corrigida daqueles que atingiram a pontuação até aquelas vagas, tá? Respeitados empates, né? Quem ficou muito além daquelas vagas não é corrigido, prova discursiva é descartada, e ela é no mesmo dia, tá? No mesmo dia e no mesmo outubro, então, ela é feita, a correção dela depende do seu desempenho na objetiva, então, se você tiver uma nota boa, tá? você provavelmente vai estar dentro do número de vagas, provavelmente vai corrigir sua prova, ok? E aí você vai fazer essa prova dissertativa, né? Se tiver qualquer marca lá pra te identificar, aí sua prova é anulada, é zero, tá? Você não pode escrever o nome, por quê? A correção da dissertativa, ela vai apenas com código, pra que quem corrige não saiba de quem é aquela prova, né? Porque senão isso poderia dar algum problema e de lisura no concurso. Sempre caneta esferográfica tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Aí vai o cara lá com aquela caneta assim, né? Pode, Fábio? Não, né? Tá medital. Aí o cara vai falar assim, ah, mas não sabia. Aonde que tá escrito isso? E começa a brigar lá e querer arrumar confusão. E tá medital, gente. É, então, ó. Atenção. Ao terminar a prova, você vai entregar, né? A folha e tal. A prova discursiva de um estudo de casos sobre tema da disciplina, ela tem que ter, no mínimo, olha isso aqui, vinte linhas e no máximo trinta linhas. Fábio, eu posso fazer quarenta linhas? Não. Posso fazer trinta e uma linhas? Não. Posso fazer dezenove linhas? Mas não. Está no edital. A regra do jogo. É isso que eu falo muito no meu canal. Tem candidato que vai pro concurso sem saber a regra do jogo. É como você querer jogar futebol americano sem entender futebol americano, sem saber a regra do jogo. aí você vai fazer o quê? Você vai cometer erros, né? O juiz vai falar, não, esse cara aí vai te dar cartão vermelho, né? Não sei nem se tem cartão vermelho no futebol americano. Mas, imagina, você ir jogar futebol e não saber a regra. Aí você pega, você é jogador de linha, você pega a bola com a mão dentro da área e visa pinta pênalti. Aí você já está perdido, né? Então, olha só, precisa, né? Então, essa prova vale 100 pontos. 100 pontos, tá? Então, muita atenção nisso. Não será permitido exceder o limite de linhas, tá? Não será. Então, muita atenção nisso. A prova tem o objetivo de avaliar os conhecimentos específicos pertinentes a cada cargo, contidos, né? No conteúdo programático. É a língua formal, da língua, registro formal, culto da língua portuguesa. Aí você coloca a abreviação de WhatsApp lá, um VC, né? Um SS, um FDS. Nossa, aí você está perdido. Então, cuidado. Porque, às vezes, no hábito, a gente... O que vai ser considerado? O aspecto formal, critério de correção, vale 25 pontos. Domínio da norma culta, registro formal, pontuação, ortografia, concordância, uso de nomes, pronomes, emprego, né? Então, você tem que concordar, né? Ah, pluria... Eu falo plu, plu, né? Plural, plural. Vem de ser... Vem de ser casas, né? Vem de ser casa. Plu, plu, singe, singe, né? Singe combina com singe, plu, combina com plu. Singular combina com singular, plural combina com plural. Nada de... Vem de ser casas, né? Então, cuidado. É o aspecto formal, ortografia, pontuação. Esse aspecto textual, né? É a estrutura, tipologia textual solicitada, paragrafão, uso adequado de conectivos, elementos anafóricos, observância da estrutura sintática. O que é isso, né? É parágrafo. Tem gente que não coloca parágrafo. Se é uma dissertação, né? Se é uma dissertação argumentativa, tem que ter aquele padrãozinho. Introdução, desenvolvimento, conclusão, parágrafo, né? Aspecto técnico, atendimento à proposta, seleção, organização de argumentos consistentes, que fundamenta a tese, progressão temática, coerente, 50 pontos, tá? Então, cuidado, gente. A gente está num momento muito polarizado nas coisas e as pessoas, às vezes, vêm com argumentos muito doidos lá, né? Então, que não tem base científica, que não tem, assim, né? Aí você, sei lá, vou dar um exemplo grotesco aqui. Ah, dizer, ah, não, a Terra é plana. E você começa a se complicar, né? Porque os seus argumentos consistentes para provar isso, olha, né? Eu estou dando um exemplo. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, tem gente que gosta de ser bastante polêmico e tal. Então, cuidado, prova é um momento de ponderação, de você colocar aquilo que realmente a ciência já tem ali, prova, lembra? Então, quem corrige, vai corrigir com essa mentalidade, certo? Então, muito cuidado nesse aspecto aí dos argumentos que você vai utilizar para não usar os argumentos de coisas que você deu no Facebook, no WhatsApp da família que mandou, nada disso, hein? É, informações que são verdadeiras, científicas, comprovadas. Lembra que isso é uma prova, né? Então, para você ser aprovado, também tem que ter no mínimo 50 pontos. Essas provas, a data delas está prevista para o dia 13 de outubro, na cidade de Aparecida de Goiânia. Mas como é um concurso muito grande, pode ser que, né, seja necessário cidades circunvizinhas, tá? E aí, vai ser em outras cidades, ali do entorno, tá? Ah, professor, mas eu fiz para Aparecida, me mandaram lá para outra cidade. É pertinho, pode acontecer, isso é normal acontecer em concurso, porque às vezes na cidade não acomoda todo mundo, né? Nós vimos aí o número de vagas que tem, provavelmente vai vir gente de outro estado, enfim, aquela loucura, né? Olha só, agente de apoio educacional, assistente social, auditor, auditor, enfermeiro, auditor, condutor de marca, professor de educação física, fase 2 ciências, geografia, história, língua portuguesa, inglês e matemática, psicólogo, condutor, manhã de 8 horas até meio dia. E à tarde, agente administrativo educacional, analista superior, analista superior de comunicação social, assuntos sociais, cultura, de esporto, informática, obras, organização, segurança, fiscal e pedagogo à tarde. Eu posso fazer duas provas, professor? Sim, né? Uma vai das 8h ao meio dia, a outra vai das 14h às 18h, dá pra você fazer. Você recomenda fazer duas provas? Sempre. Sempre eu recomendo. Por quê, gente? Você tá buscando uma vaga no poder público. você tem duas chances. O que você vai usar? Só uma. Usa as duas. Ai, cansei, eu cansei, não sei o quê. Gente, é aquilo que eu falo, eu gosto muito de comparar com o esporte, né? O cara tá na Olimpíada, a chance dele ganhar medalha é aquela. A chance dele disputar é aquela. Você fala, ah, não vou disputar duas provas no mesmo dia? Não, vai. Sim, eu sou defensor e eu já passei em vários concursos fazendo duas provas no mesmo dia e passei nos dois. Passei na de manhã e passei na de tarde. É que é pra confirmar. Então, olha só, cartão de confirmação no dia 7 de outubro, sempre acesso pela banca, tá? Não é permitido durante a prova qualquer equipamento eletrônico, né? Telefone, smartphone, agenda, tá? Óculos, relógio de qualquer espécie. Muita gente briga com a banca, ai, aonde? Que besteira. Tá na regra do jogo. E regra do jogo, quando você faz inscrição é que você aceita. Óculos escuros não pode. Boné, gorro, lápis, lapiseira, grafite, caneta que não tem a material transparente. Não pode, gente. Marca texto, borracha, corretivo de qualquer espécie. Não pode, tá? Borracha, às vezes, eles não ligam tanto, tá? Mas não pode, né? Tá no edital que não pode. É arma de fogo, também não pode, né? Caso alguém seja de forças policiais que utilizam arma de fogo, ela vai ser devidamente identificada, guardada, né? Ai tem todo um termo lá que você tem que preencher, né? Às vezes, o cara tá em trabalho e vai fazer a prova, né? Policial militar, é guarda municipal, enfim. Certo? Então, tudo isso tem lá o termo de acautelamento pra guarda da arma. Bolsa, né? Mochila, permanece ao lado ou embaixo, tá? Cuidado, né? Você leva água, chocolate, cuidado pra me derrubar água na prova, porque não troca, né? Aí você danifica o gabarito e já era. Não tem outro gabarito pra você, certo? Documentação sempre com foto, atualizada, né? Então, muito cuidado. Caso o candidato esteja impossível de identificar, né? Aí vai ser coletada, né? A impressão digital, todos os documentos aí. Já falei aqui, né? São os documentos aí que existem, né? Com foto, ou mesmo um dos órgãos, OAB, CREA, CRM, também aceita, certificado, passaporte, desde que tenha foto, tá, gente? Né? Então, certidão de nascimento não pode, CPF não pode, título diretor não pode, tá? Documentos, carteira nacional de habitação e documentos de identidades digitais, considerando que o celular não poderá ser usado em prova, não vai ser aceito. Por quê? Porque você tem que mostrar no aplicativo do celular. Então, o celular é proibido, não dá pra você fazer isso, tá? Então, carteira de estudante não pode, enfim, né? Aí vários documentos que não podem. Olha, o candidato não pode alegar desconhecimento sobre a realização da prova, por quê? Você tem que olhar no site, tem as datas, aí você tem que olhar. Não adianta falar, ah, não sabia, ninguém me avisou, né? O candidato chegar antes, né? Nada justifica, a não ser que seja uma tragédia, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que aí o concurso é suspenso, né, gente? Mas é diferente. Ah, teve uma corrida, teve um engarrafamento, isso aí não entra. Por isso que a gente sai antes, chegar lá, né? O ideal é sair uma hora antes, chegar lá com 30 minutos de antecedência, eu recomendo até mais, tá, gente? Escolher o lugar, olhar o lugar que você escolher, não, olhar o lugar que você vai fazer. Os três últimos saem sempre juntos, por conta de assinar as datas, e aí tem que esperar o outro acabar, não tem jeito, tá na regra do jogo também, né? Não desrespeite ninguém da banca, porque isso pode levar à sua eliminação, tá? Então, muito cuidado com isso, se o candidato pode ser respeitoso, se ele criar confusão, tumulto, tudo isso pode levar ele à eliminação. A prova, avaliação de títulos, né, para quem tem curso superior, e aí são os títulos aqui, após de 360 horas, que vale um e-mail, né? Então, um e-mail aí para o curso de especialização, o mestrado vale 3,5, e o doutorado 5, o máximo que você pode obter nos títulos são 10 pontos, tá? Então, você também tem que mandar os títulos via online, né? Então, você vai mandar, vai digitalizar, seguindo as instruções para a banca, e aí, obviamente, né, encaminhados através do endereço eletrônico da banca, tá? Então, se você tiver o título, você também, né, vai ter que entregar lá os títulos, ok? Então, tem todos os cronogramas lá no final. Nota de classificação e desempate, aí sempre prevalece o estatuto do idoso, né? Então, desculpa, aqui, maior nota na prova discursiva, quando houver, maior nota na prova prática, eu estou tão acostumado que todas as bancas colocam o estatuto do idoso, né? Aqui é maior na nota discursiva. Depois, prova prática, depois conhecimento específico, depois língua portuguesa, raciocínio lógico e assim por diante, tá? Quem for jurado também, né? É importante também porque isso é levado em conta júri popular, né? Leva em conta no desempate. Recurso. Tudo tem recurso, sempre de dois dias, né? Ah, saiu lá a lista de inscritos, saiu a lista de deferidos para a isenção de taxa, sempre você pode recorrer e sempre pelo site da banca, tá, gente? Sempre pelo site da banca, ok? Para você entrar no cargo, né? Depois que você passar e tal, aí tem os documentos. Eu não vou perder tempo aqui com isso, olha, todos os documentos, né? Tem gente que é tão confiante já vai até tirando xero, já vou deixar até minha documentação pronta. Eu gosto disso, né? Isso dá uma energia que é boa, né? Então, tem vários documentos, às vezes, atestado de antecedentes criminais, cópia de comprovante de residência, inscrição de piso para zé, com certidão no nascimento dos filhos. Tudo isso você vai levar quando você passar no concurso e for chamado para ser nomeado, tá? Aqui tem as disposições gerais, né? Falando um pouco ali do geral, instruções gerais, certo? E aí vem as atribuições dos cargos, tá? Então, o que faz lá? O analista de assuntos sociais, ele planeja, identifica os problemas, analisa, né? Necessidades materiais sociais. Tem todas aqui, né? Então, se você tiver qualquer dúvida, você lê o pedagogo, o que faz, né? Vai trabalhar ali com as diretrizes curriculares, ministrar aulas nos ensinos, aulas nas séries iniciais do primeiro ao quinto, ou nos cemês, vai acompanhar, elaborar os planos de aula, projetos, etc. Aí os professores de educação física, ciência, geografia, língua portuguesa, o agente de apoio educacional, que auxilia os professores, né? Para o desenvolvimento integral das crianças, e aí responsabiliza-se pelo cuidado, alimentação, descanso, e higienização dos alunos e dos utensílios de uso comum. É importante você saber, porque depois a pessoa entra lá, mas eu não sabia que tinha que fazer higienização de aluno. Está no edital, está na atribuição do cargo, tá? Por isso que é importante saber. O agente administrativo, preparo de lanches, de acordo com o cardápio, distribuição nos horários estabelecidos, lava, passa roupa, conservação de bem, manutenção, né? É o faz-tudo, aquele faz-tudo. Então, exerce atividade de apoio, escrituração, digitação, protocolo, o agente administrativo faz tudo, né? Lava, passa, né? Ah, não sabia que tinha isso. Está aqui, ó. Lava, passa roupa, né? Então, o que pedir lá, ele tem que estar à disposição, certo? E os demais cargos aqui, só para a gente colocar para vocês. E aí vem o que é muito importante, que é o conteúdo programático. Então, língua portuguesa no nível fundamental, as coisas básicas aí, acentuação, pontuação, substantivo, tígrafo, encontros vocálicos, né? Enfim, raciocínio lógico, né? Então, aqui também, o fundamental, números proporcionais, problemas matemáticos, números racionais, reais, conjunto de número. Então, isso aqui, você tem que ter isso impresso, fazer um programa de estudo, ali, bonitinho, um cronograma. Eu sempre falo, gente, precisa você fazer um cronograma. Segundo, eu vou estudar o quê? Terço, eu vou estudar o quê? Quarto, eu vou estudar o quê? Se você sente e fala assim, hoje eu vou estudar o quê? Matemática, português, já começa perdendo tempo, não está organizado. Então, a chance de não dar certo é grande. Outra, é preciso criar o hábito de estudar. Muita gente fala assim, Pablo, você faz isso até hoje? Obviamente que não, porque quando a gente adquire um determinado grau de conhecimento, a gente começa, né? A ter uma outra prática, porque você não precisa ficar tão sistemático, porque muita coisa eu já sei, enfim, é só fazer uma revisãozinha. Então, é claro que isso é para aquele concurseiro que já está craque, já fez muitos concursos, mas quando a pessoa está começando é importante a organização. Eu fiquei um ano com esse padrão ali, estudava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domínio, Netflix para lá, não assistia série nenhuma, o povo falava da série, eu falei, vixe, gente, né? Na época estava uma série bombando, todo mundo falando da série, eu, minha série era estudo. E deu certo, por quê? Depois foi mais de 30 aprovações, primeiro lugar uns 12, segundo lugar também um monte, quando eu falo, estou sempre ali beliscando entre os top 15, né? Então, é importante, porque depois você até escolhe, ah, quero trabalhar ali, quero trabalhar aqui, né? Conhecimento geral, domínio aí das diversas áreas, política, economia, né? É o famoso atualidades, né? O que está acontecendo no mundo. E aí vem os conhecimentos específicos de agente administrativo, então, administração escolar, assistência, apoio material, controle, suprimento, taxas educacionais, matrícula, repetência, evasão, né? Arquivo, finalidade, tipo, organização, processo, microfilmagem, informática, protocolo e a lei orgânica do município de Aparecida de Goiânia, ética profissional, serviço público e também organização das escolas, estatuto da criança e do adolescente, tá? Aí vem os de nível médio, né? Também aqui língua portuguesa, aí um pouquinho mais de coisa, né? Você já tem aqui, ó, sequências textuais, narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogar, uso dos pronomes e tal, acentuação, emprego do crase, enfim, raciocínio lógico e matemático, né? Então, você tem regra de três, composta, simples, composta, porcentagem, aí você tem propriedade, as quatro operações, fração, decimal, não pode largar a matemática, tá? E aí os conhecimentos gerais também, né? Acontecer no mundo. E aqui, do agente de apoio, aí a questão do desenvolvimento infantil, higiene, cuidado, conhecimento da organização das creches, da educação infantil, organização, recriação por criança, noção de asepsia, desinfecção, esterilização, conhecimento para atendimento público interno, externo, atividade, fiscalização da entrada da criança, atendimento de ódio, atitude, visão na disciplina, fiscalização do prédio, né? Alimentação, brincadeiras, atividades, planejamento escolar, noções de deficiência e como atuar com a criança deficiente, combate à discriminação de gênero, ética, econômica, de credo, né? De religião, postura como educador, brincar junto com a criança, escutar, dialogar, tom de voz, modo de falar com a criança, trabalho em equipe, e tal. E aí, claro, vai depender muito aí de como vai repercutir, né? Esse edital, eu posso até preparar algumas aulas aí para ajudar a galera. E aqui, língua portuguesa, já do nível superior, e aí vai, né? Experimentando uma coisinha ou outra, associativo lógico também, né? Mas é basicamente a mesma coisa, tá, gente? Basicamente a mesma coisa, conhecimento gerais também. E aí vem aqui, né? Por analista superior, aí ética, administração, governança, gestão pública, contabilidade, né? Enfim, bastante coisa aí. Eu quero mostrar um pouco do pedagogo para vocês, o vídeo vai ficar muito longo, Tem várias coisas aqui. E eu queria mostrar um pouquinho do pedagogo, né? E segurança do trabalho, assistência social, psicólogo, pedagogo. Então, olha só, planejamento do trabalho pedagógico, planejamento participativo, escolar, currículo, o proposto, a prática, tecnologias da informação, na educação, as TICs, educação à distância, educação para a diversidade, estudar na linha e direitos humanos, educação integral, educação do campo, educação ambiental, tendências pedagógicas na prática escolar, muitas coisas dessas tem no meu canal. Didática e prática histórica e cultural, aspectos pedagógicos da prática educativa, processo de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, componentes do processo de ensino, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade do conhecimento, avaliação escolar e suas implicações pedagógicas, o papel político de organizar a cidade do ensinar, aprender e pesquisar, projeto político-pedagógico da escola, o PPP, políticas públicas para a educação, fundamentos da filosofia e sociologia da educação, psicologia da educação, didática, educação inclusiva, legislação de ensino, educação em currículo, educação em trabalho, tendências pedagógicas e o processo de ensino-aprendizagem, construção do conhecimento, papel do educador, didática, o processo de ensino-aprendizagem, gestão da aprendizagem, gestão de projetos educacionais, inclusão, exclusão, interdisciplinaridade, contextualização, projeto político-pedagógico, metodologia e implementação, acompanhamento, avaliação, protagonismo de um venil, coordenação e orientação, tendências pedagógicas, multiculturalismo, falou muito tendência pedagógica, formação continuada do professor, políticas públicas, aspectos sociológicos da educação, enfim, processo, ação, reflexão, ação, desenvolvimento do trabalho pedagógico, planejamento educacional, isso aqui tem no meu canal, Isabel Alacão, processo, ação, reflexão, ação, e BNCC, e aí vem as especialidades, então eu também me interessei em também talvez trabalhar, isso aqui vai depender muito aí da resposta da galera, de Goiânia, da região aí, em relação ao vídeo, então comenta, fala, eu quero, eu preciso, professor, ajude, aí toca o meu coração e eu faço. Projeto de educação física, aí a área de educação física, muita gente me pede para fazer conteúdo para essas áreas, mas eu não sou dessas áreas, aí fica um pouco difícil, muita gente fala assim, professor, eu tenho uma boa didática, mas aí eu teria que ler, não sou professor de educação física, bom, ciências também, o pessoal pede, faz vídeo de ciência, faz vídeo de geografia, que já é um pouco mais próximo da minha área, história também, porque eu já lecionei essas duas disciplinas, e aí eu consigo falar alguma coisa, nem o português e inglês não, embora também, matemática muito menos, mas eu falo que eu sou esforçadinho em matemática, porque eu tinha muito problema com matemática nos concursos, aí comecei a dedicar, inclusive um que eu fui em primeiro lugar, o diferencial foi que eu gabaritei matemática, e aí a galera não conseguiu gabaritar, então eu já saí ali três, quatro pontos, porque a galera de pedagogia não foi tão bem em matemática, os pedagogos normalmente ali eles dão uma escorregada, e aí isso em geral no Brasil, é uma questão, dados provam isso, a gente não tem um olhar tanto para matemática, inclusive os piores desempenhos nas escolas, geralmente são na matemática, então acaba que, claro que tem aquelas pessoas que são boas nessa área, e conseguem também ter bons resultados, por isso que eu falo, não dá para você simplesmente falar, vou te dar tudo de matemática, que não é uma boa estratégia, tá? Bom, e aqui os demais cursos, e para finalizar, eu vou lá para os cronogramas, que são importantíssimos, aqui é declaração de isenção e taxa de inscrição, você tem que preencher esse modelo de declaração, colocando aí por que você está solicitando, qual é a sua situação, e o mais importante aqui, que é o cronograma, isso aqui você tem que estar atento, tem que colocar na parede do quarto, porque aqui é a publicação do edital, período de impugnação, já foi do edital, que era até 15 de setembro, período de inscrições, que está abrindo aqui, então mês de inscrições, aí vai a realização da prova, dia 13, né? Então, divulgação do resultado preliminar, prazo de recurso, último dia para a reimpressão do boleto, todas as situações, tá? E aí aqui, no caso, prova prática, né? Aqui tem a convocação para os títulos, que é no dia 25 do 11, então vai ser convocado para avaliar os títulos, tá? Então você primeiro precisa passar pela prova objetiva, discursiva, para depois você chegar nos títulos, aí tem o prazo para envio dos títulos, que é só em novembro, tá, gente? O pessoal vai me perguntar, ah, professor, é para mandar o título junto com a inscrição? Não, né? Primeiro você precisa fazer a prova, certo? Que é lá no dia 13, passar, não zerar em nada, tirar mais de 50%, ficar bem classificado para, dentro do número das vagas, né? Nós vimos que o pedagogo tem bastante, os outros cargos tem bastante, você ficar dentro daquele número de vagas para ter a sua dissertativa corrigida, no caso do superior, né? O médio fundamental não tem dissertativa, tá bom? E é isso, né? E é isso. E o resultado do concurso, ó, presente de Natal, dia 27 do 12, né? Então você vai para o Natal, felizão, e aí o papainho chega um pouquinho, mais atrasado, mas chega dia 27 com a sua aprovação, olha que beleza, né? E aí você vai mandar mensagem para mim, falando, fui aprovado, professor, fui aprovado, seus depoimentos, como tem vários no meu canal, e pessoas que foram aprovadas, inclusive em primeiro lugar, muita gente mandando depoimento, e ficou em primeiro lugar, muita gente já está trabalhando, e eu fico muito feliz com isso. Espero que a galera de Goiânia aí também, né? Região, né? Todo mundo. O Centro-Oeste, que vai fazer essa prova, claro, a maioria vai ser do Centro-Oeste, né? Pela proximidade, mas sempre aparece lá um pessoal de São Paulo, pessoal de Minas, pessoal do Rio de Janeiro, né? que tem vontade de mudar de região, eu fui concurseiro estradeiro também, fiz prova no Nordeste, fiz prova em São Paulo, enfim, né? E estou radicado aqui em São Paulo, porque eu nasci aqui, sou supervisor de ensino, e minha trajetória é de várias aprovações aí em concurso, já passei em várias áreas da educação, né? Supervisor de ensino aqui é o ponto mais alto da carreira, né? Aquele que... É que em outras regiões o supervisor de ensino tem uma outra atribuição. Aqui em São Paulo é o ponto mais alto da carreira, né? Eu estou na cidade de Baruerim, como supervisor de ensino, uma cidade excelente, com uma educação realmente bem desenvolvida, tá? Então é isso, gente. Quero comentário de vocês, like, like, e para fazer mais vídeos para isso, com o curso, tá bom? Grande abraço e até a próxima.